Hoje eu estou aqui para falar da Malbec. No mês de abril, duas uvas importantes da América do Sul são homenageadas. Tem o Taná Day no dia 14 e o Malbec Day no dia 17. Então, hoje é dia de saber tudo sobre a Malbec. Vamos lá! A Malbec é originária de Coercy, no sudoeste francês. É fruto de um cruzamento natural da Magdalene Noir de Charrant com a Prune-la-Noir. Ganhou o nome de Malbec em Bordeaux, no século XVIII, graças a um produtor húngaro chamado Messia Malbec. Ele era um conhecido vendedor de mudas na região. A Malbec foi muito importante em Bordeaux, mas é em Caor, onde é conhecida pelos nomes de Côte e Oxerruá, é que ela encontrou refúgio. Refúgio porque ela foi praticamente abandonada pelos produtores bordaleses. A Malbec foi bastante atingida pela filoxera e acabou sendo considerada uma variedade frágil. Depois da jada histórica de 1956, que devastou 75% dos vinhedos, os bordaleses encontraram oportunidade para arrancar os pés de Malbec e trocar principalmente pela Merlot, considerada mais resistente. Em Caor, pertinho de Bordeaux, no sudoeste da França, ela deve, pelas regras da AOC, estar presente em no mínimo 70% do blend. Os vinhedos de Caor foram plantados pelos romanos e ganharam prestígio na Idade Média. Por causa do casamento de Eleanor de Aquitânia com o Henrique II, rei da Inglaterra, isso abriu as portas do mercado inglês para os vinhos de Caor. Os bordaleses não gostaram de ver o vizinho privilegiado e pressionaram pela criação de uma taxação exorbitante e uma lei absurda, que só permitia a compra de vinhos de Caor ou de qualquer lugar da Gascogna, depois que toda a produção de Bordeaux estivesse vendida. Só em 1777, o ministro das Finanças da França, Jacques Turgot, acabou com essa história. No século XIX, a região de Caor tinha 58 mil hectares de vinhedos e exportava 75% dos seus vinhos. A filoxera fez um estrago terrível e os vinhedos tiveram que ser replantados. Para se ter uma ideia, hoje são apenas 4.200 hectares. No sudoeste francês, a Malbec está presente também em Begerac, Pecharmain, Côte de Doura, Buzet e Fronton. Em Bordeaux, é uma das seis variedades distintas autorizadas e está em alguns cortes. Em Saint-Emilion, por exemplo, é conhecida pelo nome de Pressac. No Loire, é autorizada em cortes dos vinhos de Anjou. Está presente no Chile, na Itália, na Califórnia, na África do Sul, no Uruguai, na Austrália e na Nova Zelândia. Na Argentina, ela é rainha. São mais de 24 mil hectares de Malbec. O responsável por levar a variedade para a Argentina foi o agrônomo francês Michel Puget, em 1868. Puget foi contratado para iniciar um programa de melhoria dos vinhedos de Mendoza e o resultado é o que vemos hoje. No começo, a Malbec era rejeitada pelos produtores locais por acharem que a planta era pouco produtiva. Mas com a evolução do gosto do consumidor, ela caiu nas graças dos críticos internacionais e conquistou definitivamente os produtores. Na Argentina, a Malbec ganhou diversidade. É possível encontrar desde vinhos mais simples até os mais complexos. É uma uva com muitos taninos e que favorece a harmonização com as carnes argentinas. Casamento melhor impossível. O Malbec argentino tem notas de ameixa, amora, violeta, tem estrutura para envelhecer em barrica e com isso ganha complexidade de aromas e sabores. Deu vontade de tomar no Malbec? Aproveite! Saúde!